Fala galera, aqui Ken. Fala vagabras humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar, eu quero falar da loja de ontem. Tipo assim, no vídeo de ontem, eu comentei que lá no Fortnite da Itália tinha sido vazada uma notícia que ontem à noite ia ser lançado na loja a skin da Razor. É um vazamento, né, que eu achei bem importante falar pra vocês ontem. Só que isso não aconteceu. A skin da Razor não foi lançada ontem, os italianos nos enganaram, mas pelo menos, né, foi lançada uma nova skin que no caso é a versão natalina da ursinha, né, no caso uma skin rara que custa aí 1.200 bucks, chamada Friorenta, como dá pra ver aí. E tipo assim, outro assunto que eu separei nesse vídeo é de uma mudança no mapa. Todo mundo já percebeu que nessa temporada, o único local que está mudando no mapa é Bobinas Traiçoeiras. E a mudança no local começou ainda nessa semana. Eu já comentei sobre isso no canal, né, que foi encontrado dentro dos arquivos. Três novas texturas de Bobinas, ou seja, o local vai mudar sim, né, várias vezes ao longo aí dos próximos dias. Mas olha só que interessante, Bobinas mudou, né, pela primeira vez nessa quarta-feira, depois da atualização dessa semana. E hoje, na sexta, o local mudou novamente. Ou seja, o local está mudando bem rápido nesses últimos dias. Como dá pra ver agora, Bobinas já tem ali, né, um caminhão levando alguns carros, tem um guindaste, tem também um guincho, né, levando algumas coisas. Ou seja, o local está mudando muito aqui nesses últimos dias. E isso colabora bastante pra teoria da comunidade, que eu já comentei no canal, que na próxima quinta-feira à noite, durante o The Game Awards, que é a cerimônia de prevenção dos jogos, a Epic Games vai fazer um anúncio, né, aí de uma parada bem importante do Fortnite. E esse anúncio vai ser transmitido ao vivo nesse telão de cinema de Bobinas. Afinal, faz muito sentido eles tirarem os carros do local pra deixar mais espaço, né, pra os jogadores ficarem ali e assistirem nessa live aí na próxima quinta-feira. É uma teoria que está cada vez mais fazendo sentido, né, mas é claro, nada confirmado por enquanto. Mais frações ainda estiver no futuro, obviamente, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E, manos, uma curiosidade bem interessante é que hoje faz exatamente um ano do lançamento da sétima temporada. No dia 6 de dezembro do ano passado, a sétima temporada foi lançada. Foi uma temporada que lançou muitas coisas novas no jogo, né, por exemplo, a chegada do Bambu da Neve no mapa, o lançamento dos envelopamentos, os aviões chegaram no jogo, também teve o lançamento da Lâmina do Infinito, né, aquele item que tirou muita polêmica e foi removido logo depois. Enfim, uma temporada que marcou sim, né, uma grande parte da história do jogo. Então, né, deixe nos comentários se você sente falta da sétima temporada ou não e dá uma nota de 0 a 10 a essa temporada. Eu acho que eu dou 7,5 pra temporada 7. É uma temporada que eu achei muito inovadora, né, eles colocaram muitas coisas novas, mas muitas delas eu acho que não deram certo, né, como a Lâmina do Infinito, os aviões também foram muito, muito contestados pela comunidade, mas, no geral, eu gostei bastante das skins lançadas naquela temporada final, né, foi uma temporada aí na época do Natal e eu acho as skins de Natal muito lindas. Enfim, a minha nota a essa temporada é 7,5, mas, enfim, eu quero saber as notas de vocês aí embaixo também, ok? De fato, o tempo passa muito, muito rápido mesmo. Eu lembro até hoje, né, quando eu gravei o vídeo do lançamento do Paz de Batalha daquela época. E, gurizada, esse post publicado hoje no Reddit pelo usuário jdbq me chamou muita atenção. Tipo assim, nessa imagem ele mostra que ele teve um item, no caso uma mochila da sua conta, removida. Ele tava no lobby e ele recebeu essa mensagem da Epic Games. Os seguintes itens foram removidos da sua conta. Motivo, um presente dado pelo jogador tal, tal, tal foi revertido. Para mais detalhes, entre em contato diretamente com ele. Ou seja, deixou a galera um pouco preocupada que se você recebeu algum item de presente sendo uma skin, uma picareta, qualquer coisa, você pode ter o item sendo removido. Só que, calma, não fiquem tão preocupados, porque ele comentou aqui que a conta do amigo dele foi hackeada. Ou seja, o amigo que deu presente pra ele um tempo atrás teve a conta hackeada e agora o item que ele tinha dado de presente voltou pra conta, tá ligado? Então, tipo assim, provavelmente o hacker que entrou na conta do amigo dele mandou algum tipo de mensagem pra Epic Games dizendo que criou o presente de volta, alguma coisa assim e ele recebeu a capa de volta na conta. E no caso, o cara, o dono dessa imagem, perdeu a capa na conta. Só que mesmo assim, pensem comigo, não faz tanto sentido um hacker entrar na conta de um cara e pedir um presente de volta, sendo que acho que ele nem ia saber se o cara deu o presente pra alguém ou não, tá ligado? Então a galera tá pensando que se alguma conta é hackeada ou removida ou banida, alguma coisa assim, todo o presente que essa conta deu pra alguém vai acabar sendo removido da conta dessa pessoa. Então, sei lá, pode ser que a conta desse amigo do cara foi banida, alguma coisa do tipo e o presente que ele tinha recebido acabou saindo da conta que no caso foi essa capa aqui, tá ligado? Então eu não sei se existe uma forma de você pedir um presente de volta para Epic Games eu acho que não, né? Tem um rumor na comunidade falando que isso é possível ou não eu sinceramente não sei se isso pode ser feito mas de qualquer forma, se você recebeu o presente de alguém que essa pessoa tenha a conta, sei lá, banida no futuro pode ser que esse presente na sua conta vai ser removido por conta, né, desse post publicado hoje no Reddit que gerou bastante discussão na comunidade mas é claro, né, pode ser que tenha sido outro motivo mas enfim, eu achei um detalhe bem interessante pra trazer aqui pra vocês também mas de qualquer forma, não fiquem tão preocupados afinal, né, os casos são bem poucos mesmo. E galera, nessa semana deu uma grande polêmica lá no Twitter por conta de um vídeo publicado pelo governo a respeito dos videogames nesse vídeo eles não falam diretamente do Fortnite mas como eles falam no geral sobre jogos online eu acho bem interessante falar sobre isso aqui também no canal enfim, olhem só o que fala nessa notícia aqui sem apresentar fonte, campanha do governo sugere que games online reduzem atividade cerebral vídeo faz parte de projeto do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos na última terça-feira, dia 3, né, agora dessa semana o perfil do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos o chamado MMFDH no Twitter publicou um vídeo no qual afirma que uma pesquisa recente concluiu que jogar videogames pode diminuir a massa cinzenta do cérebro em uma área do órgão que pode afetar o controle de impulsos e a tomada de decisões no entanto, o departamento não apresenta a fonte específica da pesquisa e tipo assim, no vídeo eles falam exatamente o seguinte você sabia que jogar online pode afetar sua capacidade de raciocínio? um estudo recente avaliou jovens que jogaram pela internet durante um período de 6 semanas resultado, a massa cinzenta do cérebro diminuiu exatamente na região responsável pelo controle dos impulsos e tomada de decisões imagina o que acontece com pessoas que fazem isso por períodos ainda maiores? eles comentam isso aqui no vídeo, tá? eu não vou colocar o vídeo aqui pra você senão eu posso tomar o copyright com uma coisa do tipo mas enfim, eles afirmam no vídeo que por conta de uma pesquisa jogar videogame afeta o cérebro especificamente na região que atua no controle dos impulsos e tomada de decisões só que o mais engraçado é que eles não colocam a fonte dessa pesquisa olhem só o que diz o restante dessa matéria aqui durante o vídeo, a suposta fonte da pesquisa citada pelo ministério aparece como um link não clicável no entanto, o interesse eletrônico leva a página inicial do Centro Nacional de Biotecnologia de Informação dos Estados Unidos mas não há nenhum link que leve especificamente a pesquisa citada pelo governo ou seja, eles afirmam que jogar videogame afeta o cérebro ok, né? com base numa pesquisa só que eles não colocam a fonte dessa pesquisa ou seja, é uma informação que não vale nada, tá ligado? e não foi somente a falta da fonte que deixou a galera irritada não o pessoal ficou muito frustrado porque eles afirmaram uma informação equivocada dos videogames prejudicarem o cérebro porque, mano, se você pesquisar bem a fundo sobre esse assunto você vai encontrar na internet diversas pesquisas que falam exatamente o contrário que os videogames ajudam o desenvolvimento de certas partes do cérebro, tá ligado? então a galera ficou muito irritada por conta desse vídeo publicado no Twitter aí pelo MMFDH só que, claro, eu não sou o cara certo, né? pra falar sobre esse assunto e eu achei um vídeo bem interessante publicado no canal do BRKS Edu, tá? ele publicou esse vídeo hoje que ele comenta mais sobre o assunto então se você quer saber mais, acesse o vídeo dele eu acho bem interessante mesmo mas, enfim, né? deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto eu achei interessante trazer pra vocês afinal, foi uma parada bem comentada no Twitter a respeito dos games nessa última semana, ok? e por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a pré-edição olhem só há seis meses atrás a Epic Games fez aquele pergunte e resposta do Battle Royale então a galera da comunidade perguntava alguma coisa e os membros da Epic, né? dependendo da pergunta, é claro iam responder e um usuário há seis meses atrás perguntou o que eles acham da pré-edição se poderia ser colocado no jogo uma opção de você habilitar e desabilitar a pré-edição afinal, né? pra quem não sabe pré-edição você pode editar uma construção antes mesmo de colocá-la mas muitas vezes o pessoal acaba pré-editando sem querer ou seja, a pré-edição acaba atrapalhando bastante, tá ligado? então uma coisa que a galera pede há um bom tempo à Epic Games é que eles colocam uma opção pra você habilitar ou desabilitar a pré-edição aí no menu do jogo então o usuário perguntou isso aí, né? há um bom tempo atrás e a Epic naquela época respondeu que sim eles estavam, né? digamos que pensando em colocar essa opção no jogo de habilitar e desabilitar a pré-edição mas olhem só se passou seis meses e até hoje essa opção não foi colocada no jogo e, mano, vamos ser bem sinceros será uma parada muito útil no game e é muito simples deles colocarem sinceramente, não sei porque ainda não foi colocado no jogo enfim, né? se você não gosta da pré-edição fique sabendo que por enquanto, infelizmente ela ainda está, digamos que, com obrigação aí dentro do jogo do Fortnite Battle Royale enfim, espero que no futuro eles coloquem essa opção aí no jogo mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou do vídeo publicado pelos direitos humanos lá no Twitter que eu mostrei aqui no vídeo que comenta algumas coisas, né? sobre jogos, né? digamos que prejudicando o cérebro a galera não ficou nem um pouco feliz por conta do vídeo afinal, tem algumas informações bem precipitadas, né? que eles comentam enfim, eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito dessa polêmica e se você gostou do vídeo, mano deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e é claro, né? monte pra amigo seu que adora saber das notícias e novidades e também aquele seu amigo, né? que adorou a sétima temporada pra ele ficar sabendo que hoje completa um ano de lançamento daquela temporada foi lançada um bom tempo atrás de fato, o tempo passa muito rápido, né? então é isso, galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!